Música Pois é velho, as caras chegaram aí Começou aquela história né, aquela capação Derrubando os gráficos tudo pro chão E aí, estamos aqui só na expectativa Já começamos a ficar meio preocupados com os horários Porque, meu, tem a banda de abertura Plantei raiz Sacanagem né, banda de abertura Já é aquele negócio né, que banda de abertura Tem a banda que toca antes Toca antes Toberto tá aí porque não deixa mentir O que que você tá falando? Esse time aí já tá preocupando a gente Não sei se vai tocar com o preciso horário não É possível que não Ainda mais que o nosso amigo ali não é muito rápido Isso, você chegou agora e já sacou O negócio que a gente tá falando já faz tempo Então, os setups estão todos em pé velho Dá pra dar uma sacada aí E aí, tem boa E aí E aí 1, 2, 3 E, 1, 2, E, 1, 2, 1, 2, E, 1, 2, 1, 2, E, 1, 2, E, 1, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 10. E, no bobo, isso é o que eu não me Swiss. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1. Ei, 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 ei! Pise, yeh! Essa aqui não vai junto, velho! Pise, yeh! Tá! Pronto, rope! E aí E aí Fiii E aí ó, estamos aí fazendo uma visita no console, o Ricadão está aqui ó, dando uma ajudinha para o nosso amigo lá Ah não, eu estou fazendo um fudo cara, o cara é mole velho Está dando um trapo Estão vendo o cara demorando pra caralho fazendo negócio Vamos lá ver de perto aí a apagaiada Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá E aí, filhão, diga aí, diga aí, diga aí Passar, ou melhor, equipe